Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia de organização no canal da VAM. No vídeo de hoje eu trouxe 10 aramados que podem super te ajudar a deixar a cozinha organizada. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Vamos nessa? Um porta-copos pode ser utilizado tanto em sua bancada de pia para deixar a água dos copos escorrer após lavar a louça, como também para organização em seu armário ou mesa. Essa peça comporta até 8 copos. Esse suporte é incrível para organizar as xícaras e aproveitar o espaço vertical do armário. Ele é muito fácil de instalar e dispensa o uso de parafusos. É só encaixar na prateleira e pendurar as xícaras. Super fácil! Quer deixar suas cápsulas de café organizadas e prontas para o uso? Esse porta-capsulas pode te ajudar a deixar o seu cantinho do café um charme, dando um ar de requinte e sofisticação ao seu espaço. Se você usa bastante aqueles rolos de papel no seu dia a dia na cozinha, um suporte desses pode facilitar a sua vida. Outra opção para organizar o papel toalha é esse suporte. É prático, funcional e muito fácil de ser instalado, pois não é preciso parafusos ou ferramentas. Basta encaixar na prateleira que já está pronto para o uso. Bom, para ganhar espaço no local que guardamos as panelas, de vez em quando temos que colocar uma panela dentro da outra. E a pergunta que não quer calar, o que fazer com as tampas? Você pode usar um organizador de tampas. Super prático! A gente consegue encaixar até 5 tampas nele e otimizar o espaço da sua cozinha. Aqui vai mais uma opção para otimizar os espaços. Esse sexto gaveta é excelente para organizar armários e prateleiras de cozinha, lavanderia, closets e armários em geral. Feito em aço cromado, fácil e prático de instalar, basta encaixar as duas hastes em qualquer prateleira, dispensando o uso de parafusos ou furos nos móveis. Ele deixa a sua cozinha ainda mais moderna e prática. Eu diria que esse é meu ar amado preferido. Eu acho ele extremamente útil e ajuda muito a aproveitar melhor os espaços. Com ele, a gente consegue diminuir as pilhas de pratos, colocando um tipo em cada andar. Pode ainda ajudar a otimizar espaços na dispensa, na lavanderia, nos sapatos, enfim. Dá para aproveitar os benefícios dele em muitos lugares. Esse item tem duas funções. Pode ser utilizado como escorredor de pratos ou como um organizador em seu armário, deixando os pratos de pé e devidamente em ordem. Deixar as refratárias em ordem e fáceis de acessar dentro do armário nem sempre é tarefa fácil. A gente acaba fazendo aquelas pilhas altas que dão um super trabalho para pegar as que ficam embaixo. Esse suporte foi pensado para deixar as refratárias de lado, facilitando muito na hora de pegá-las. Nossa linha de organizador está cada vez maior e pronta para deixar o seu dia a dia mais prático. A organização deixa a nossa vida mais leve e feliz. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Espero vocês no Organizaí da semana que vem. Até lá!